Em Juazeiro do Norte, no Ceará, o fim de semana foi marcado pela segunda Romaria do Apostolado da Oração do Nordeste. A programação faz parte das comemorações dos 180 anos de existência do movimento. Uma multidão tomou conta da cidade da Basílica de Nossa Senhora das Dores. Esta foi a segunda Romaria dos missionários e missionárias do Apostolado da Oração do Nordeste em Juazeiro. Este ano, tanto o Apostolado quanto o Padre Cícero Romão celebram 180 anos. E o Apostolado da Oração, que é sempre convidado a oferecer a vida pela missão, caminha, oferece a sua vida, vai crescendo em devoção, em graça ao Sagrado Coração de Jesus, oferecendo diariamente suas orações, seus sacrifícios, seus pensamentos, suas palavras para os desafios da humanidade e a missão da igreja. 180 anos do Apostolado da Oração, 180 anos do nascimento do Senhor de Deus, ou seja, o anjo de Deus que passou aqui na Terra durante os anos de 1844 a 1934, sendo presença do Coração de Jesus. Na programação, missas, adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões e formação. Um dos momentos mais marcantes foi a procissão luminosa com imagens do Sagrado Coração de Jesus e da Santa Margarida Maria. O membro do Apostolado do Coração é chamado a viver no mundo isso, ser sinal da presença de Deus e estar unidos ao Papa nesta grande rede de oração mundial pela igreja. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou em 1844, quando os primeiros jesuítas saíam em missão para a catequização e evangelização dos povos originários. É baseada no fortalecimento da oração pessoal, comunitária e no oferecimento da vida em missão da igreja. Participando da Roma Maria do Apostolado, a gente se sente mais feliz ainda, né, de vir com o nosso grupo, de saber que nos juntamos com outras caravanas e está aqui em oração. Viemos no ano passado, ficamos apaixonados pelo Nordeste e agora estamos aqui a segunda vez. E é uma experiência única, não tem nem explicação. A pessoa tem que vir para sentir a emoção. Novo a crise, não tem que vir! Obrigado.